O senhor aí anda tendo almoço de negócios aos domingos? Ah, então, meu amigo, compra produtos da Eti pra sua mulher. Uma grande variedade que em comum só tem uma coisa, capricho. Tudo muito fresquinho, bem cortadinho, bem gostoso. O senhor pode comprar sossegado. Mas compra mesmo, viu? Porque senão o senhor vai continuar tendo almoço de negócios aos domingos. Sabe como é que é? Chega lá na mesa, tem aquele negócio pra comer, é chá. Chá? Eti. A gente capricha mais. Tchau.